Larissa, nessa madrugada a equipe do Corpo de Bombeiros realizou um parto em uma residência aqui no município de Sorriso. O local mais preciso é o bairro Morada do Bosque, onde eles já estavam em uma situação na Alpinha e precisaram deslocar até o bairro onde uma mulher estava em trabalho de parto, já estava com a dilatação um pouco avançada e aí poderia nascer a qualquer momento. Quando os bombeiros chegaram no local, puderam presenciar o momento do nascimento, onde uma criança, um menino, acabou vindo a esse mundo e foi um momento bastante emocionante para a enfermeira Najla, que pela primeira vez viu isso acontecer ali na sua frente, nesse trabalho, onde muitas vezes vem situações bastante complicadas e a gente pode ver por vídeos que foram feitos ali no momento também, de alguns procedimentos que precisam ser realizados para que tudo ocorra bem. A equipe do Corpo de Bombeiros conta com o aparato, conta com a equipe, também a equipe de enfermeiros, a equipe também dos bombeiros militares e tudo mais, para que todos os procedimentos sejam feitos e a criança fique bem. Depois de tudo isso, ela foi trazida, tanto a mãe quanto o filho, foram trazidos aqui para o Hospital Regional de Sorriso. Mas preste atenção nesse relato da enfermeira Najla, que conta com a emoção como foi esse momento. A guarnição foi deslocada nesta madrugada para atender uma porta-oriente em trabalho de parto, às duas da manhã. Chegando lá no local, o bebê já tinha nascido, já tinha havido nascido, sob a cama. Aprendimento saudável, a gente verificou os sinais vitais do bebê, estava estável, estava tudo normal, tudo tranquilo com ele. A gente prestou atendimento à mãe também, que já estava com a placenta já exposta. A gente fez o serviço de estar cortando o cordão umbilical no momento, fazer a sepsia da criança, para estar encaminhando a criança, mãe e bebê, para o Hospital Regional para os cuidados dos médicos. Durante esse trajeto, tem todos os cuidados, como você mencionou. E até chegar lá, como é que foi a emoção da mãe ali com a criança? Foi muito, falando por mim, foi muito gratificante, porque foi a minha primeira ocorrência de parto normal, e eu fiquei muito emocionada, foi muito lindo, de como ser tão bonita assim, a criança, a mãe e o bebê passando bem, nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo durante o percurso, tranquilo. É um menino ou uma menina? É um menino, é um menino. É saudável, pesando aproximadamente 2,9 kg, estável, tranquilo.